PIPOCA Gente, nós estamos aqui diante de um dos maiores artistas da Bahia e do Brasil Com história na vida, né? O grande cantor da banda Pachanka, não é isso? Então, estamos aqui pertinho dele Já tem um público cativo aqui em feira, na Bahia e no Brasil Querido, boa noite Como é que vai você e nos fala sobre essa emoção E como está se sentindo fazendo parte dessa festa linda da nossa terra A gente está muito feliz Eu quero primeiro parabenizar a TV Fênix, né? Esse trabalho bacana de vocês, cobrindo uma micareta como a de Feira de Santana E tantos outros eventos A gente está muito feliz, muito honrado em participar Já perdemos a conta de quantas micaretas de feira a gente já participou E Feira de Santana sempre deixou um carinho muito grande A gente tem um público aqui, já de longas datas Realmente o carinho e a expectativa nossa é muito grande Expectativa muito grande E o que faz 80 anos de micareta Vocês estarem a cada ano com esse público cativo Olha, a gente ficou vindo agora para o Trio Elétrico A gente relembrando a primeira vez que a gente tocou aqui A Pachanka lançou, a gente lançou um CD aqui em Feira de Santana E esse CD estourou a nível nacional E muitos fãs perguntavam até se a gente era daqui de Feira de Santana A gente sempre carregou essa coisa, né? A Pachanka é de Feira e tal A gente não é de Salvador e tal Mas ficava aquele carinho, aquela coisa Não, a gente tem um carinho por Feira de Santana E a gente relembrando Primeira vez que a gente tocou aqui E não sai da nossa memória A gente vai levar esse carinho sempre guardado no coração da gente Arrasou! Então vamos deixar aqui com carinho Só uma pausa, um pedacinho, uma partitura Uma música que vai ser a delícia de hoje Aquela sou um peixinho fora d'água sem você E não demora e volte logo bem querer Sumiu porque venha me ver Minha alma gêmea é você 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 A CIDADE NO BRASIL